Prosseguindo na aula de História de Israel, agora um material didático enviado para vocês. Na página 39, vamos começar a quinta parte da nossa aula. No tópico anterior eu falei para vocês sobre a cidade de Avares, que é a cidade onde os israelitas habitavam, segundo a arqueologia, nesse período entre 1800 e 1500, essa cidade do Egito. A cidade que eles habitaram como governadores do Egito e depois como escravos. E agora no item 3 eu falo sobre a arqueologia de Avares, o que a arqueologia encontrou. Falei da cidade, agora da arqueologia. Então primeiro, essas figuras aqui eu extraí daquele documentário que eu vou passar como trabalho para vocês fazerem, padrões de evidência. Então o primeiro, edificações com características da região de Canaã e da Síria. Ou seja, eles encontraram casas nessa cidade e as construções, elas trazem também características do habitante daquela região. Isso é interessante, né? Porque, por exemplo, os povos que vinham habitar no Egito, o Egito tinha o estilo de construir casa. E já os povos ali daquela região de Canaã e da região da Síria, que eram regiões mais ligadas, né? A Síria faz parte de onde Abraão saiu, Arã e Canaã, onde Abraão viveu. Então as construções, as casas são parecidas com o estilo de Canaã e da Síria. Ele colocou até uma ilustração aí. Eu comento, sobre esta casa foi encontrada uma outra edificação com características da arquitetura egípcia. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que eles encontraram, escavaram, era uma casa com arquitetura egípcia. Só que eles escavaram ainda mais, ou seja, encontraram uma cidade mais antiga. E aí encontraram por baixo o estilo já era da região da Síria e de Canaã. Por quê? Porque essa cidade que os israelitas habitam como governadores e como escravos, depois do êxodo, ela vai ser reocupada pelos egípcios. Porque os faraós vão mandar construir em cima daquela região. Por isso que eles encontram duas casas. A nova cidade construída vai ser chamada Ramsés. Bom, o comentário aí diz, David Hohm argumenta que o habitante desse palácio não era egípcio, mas era um auto-oficial egípcio. Do contrário, não receberia esse palácio. Então ele diz o seguinte, olha, nós encontramos um auto-oficial egípcio, morando numa casa com características de Canaã, e também na cidade onde os isxos habitavam. Então, no documentário ele nem fala na questão dos isxos, mas ele fala mais desses achados arqueológicos. Só que ele vai explicar uma coisa interessante, por que o mundo da arqueologia não aceita essa evidência como uma evidência do êxodo, uma evidência de que Israel esteve sim no Egito. porque, como eu mostrei para vocês, arqueólogos israelitas, como Israel Fikestai, ele nega a existência do êxodo, nega que Israel existia na época desses faraós. Número 3.2, evidências das 12 tribos no palácio. O comentário aí diz, ao redor do palácio foram encontrados 12 túmulos, e o palácio tinha 12 pilares. Bom, isso é significativo, porque nós vemos, mesmo dos povos anteriores aos israelitas, como os sumérios, eles já tinham dividido o mundo em tipo 365 graus, o tempo que hoje nós consideramos a quantidade de dias para um ano, e eles também já tinham dividido em 12 meses. Então, esse número 12 já era comum entre os povos, mas para Israel era especial por causa das 12 tribos. Então, encontrar a arqueologia, encontrar um palácio com 12 pilares, isso também é muito significativo. Mas ele diz que, normalmente, os arqueólogos não olham para isso como uma evidência. O número 3.3, evidência de José no palácio. Isso é muito interessante. Veja o que ele encontrou nesse palácio, ao redor do palácio foi encontrada também uma tumba piramidal em homenagem a esse oficial, que assim recebeu um funeral de grande honra. Está uma ilustração que ele colocou para esse túmulo, e diz que dentro da tumba piramidal tem uma estátua em homenagem ao morto. Olha só que interessante. Então, esse parece, pode ser, o túmulo de José, porque o local onde foi construído, ou de um outro parente de José, porque as características são ligadas a Canaã. O comentário prossegue. Essa estátua descreve alguém ruivo, com cabelo em forma de cogumelo, e com a pele amarela, que é como os egípcios descrevem os habitantes de Canaã. Então, uma suposição. Pode ser que José tenha morrido, o faraó, ele era o rei, ele falou, não, nós vamos fazer uma homenagem assim a ele, quem é que iria dizer não. Então, não é que os israelitas fizessem normalmente isso. Isso era a característica dos egípcios. Então, o que José fez pelo Egito, foi algo que os egípcios tinham uma gratidão muito grande, porque, na verdade, o homem, ele, pela descrição bíblica, Deus abençoava o que ele fazia, ele salvou realmente o Egito da fome, ele enriqueceu o faraó, e existem evidências desse enriquecimento, nesse período, uma concentração de riqueza nas mãos do faraó. Então, ele salvou o Egito da fome. E existem evidências também, que esse documentário mostra, da inteligência de José, que ele teria cavado um lago artificial muito grande, desviou o curso do Rio Nilo, e esse lago existe até hoje, e nesse documentário, esse arqueólogo diz que o nome do lago, do reservatório, é reservatório de José. José teria criado aquele reservatório, é uma possibilidade. Então, o homem, ele salvou o Egito, ele fez bem ao Egito. Quando esse homem morreu, poderia ser que eles quisessem fazer uma homenagem a ele. Mas também não descarto que nesse período, algum israelita tenha se desviado, depois de José, vamos dizer, como vai acontecer no período dos reis, e aí teria resolvido fazer, vamos homenagear um antepassado nosso. Nossa, a gente não sabe de nada. Tá bom? Mas pode estar se tratando, como eu disse, da estátua de José. E ele retratou mais ou menos, porque essa estátua existe. Aqui eu coloquei a figura desenhada, mas você tem essa figura, esse rosto, apresentado até no próprio documentário. Bom, abaixo da foto eu comento, essa estátua está coberta com uma túnica colorida, lembrando a figura de José e a túnica que receberam de seu pai. Então, veja que interessante. E esse homem não é que ele seja um cristão, não. Ele simplesmente diz que ele é um arqueólogo, e ele percebeu que os outros arqueólogos não cristãos, eles têm má vontade com a Bíblia. Então, eles não querem nem considerar essa aqui como uma possibilidade de ser José. Eles nem olham para essas evidências, eles desprezam esses achados, mas os achados estão lá. E aí coloquei na página seguinte para vocês, aí no material didático, na página 72, aí no livro, na página 42, e aí no livro está na página 57. O comentário diz, na página abaixo dessa figura, David Hall diz que é a única homenagem prestada a um semita em toda a terra do Egito, e acredita que esta é uma estátua que o faraó teria feito após a morte de José. Essa estátua tinha o dobro do tamanho normal de um homem, do pedaço que eles encontraram, né? O que indica que era uma estátua em homenagem a alguém bem importante. Tá bom? Aí tem mais uma figura, na página seguinte, retratando, à esquerda a estátua do homenageado, e à frente dele a estátua de um homem, normal participando, vamos dizer, ali diante dele. Ok? Bem, prosseguindo. Então, você tem essa imagem aí na página 43 do material didático, ou então 58 do livro, à esquerda você tem a estátua do homenageado, e à direita você tem o tamanho normal de uma pessoa. E esse arqueólogo diz que essa prática é quando se trata de alguém bem importante o Egito fazer esse tipo de homenagem. O comentário prossegue. Um dos egiptólogos mais respeitados na atualidade, o doutor Charles Allen, também acredita que se trate de José, ou de um semita que tenha alcançado no Egito o mesmo respeito e admiração que José. Ou seja, pode até ser outro, mas nós podemos estar diante do achado que confirma a existência de José. Então, essa aqui seria a confirmação mais antiga de um personagem bíblico, sendo que não tem o nome de José lá. Não encontraram o nome de José ou um nome parecido, Zafenath Pané, como o faraó chamava. Mas, vamos dizer, pelas características, pode ser a de José. Então, seria o primeiro personagem da Bíblia encontrado pela arqueologia. O comentário prossegue. Quando essa tumba foi encontrada, não havia ossos. Tudo havia sido retirado do túmulo. Alguns apontam para ladrões de túmulo. Mas ladrões não levam ossos. Provavelmente estamos diante da tumba de José, que ficou vazia, sem ossos, porque os israelitas os levaram, como está em Gênesis 50, 25, que ele pede, e em Êxodo 13, 19, que realmente eles cumprem e levam os ossos de José. Então, é interessante ver esse achado arqueológico datado desse período que José viveu, e alguém que vivia exatamente naquela região, na cidade de Avares.